Apenados da penitenciária Ipaba, no Vale do Aço, adquiriram o hábito pela leitura. E um benefício do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução, permite diminuir o tempo atrás das grades, né? Isso é importante, é tal da remissão da pena, né? Pra eles, o melhor veículo que conduz à liberdade é o livro. E aí vale a pena mostrar a reportagem, é interessantíssimo. Pode balançar. A Lei de Execuções Penais dá ao presidiário o direito de encurtar a pena por dias de trabalho, estudo e pela leitura de livros. Apesar da possibilidade existir desde 2011, somente em 2021 ela foi regulamentada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. A penitenciária Dênio Moreira de Carvalho tem 1.388 detentos e quase 100% já estão inseridos no programa. O acervo da Biblioteca da Unidade Prisional conta com cerca de 2 mil livros com obras da literatura brasileira e internacional. Aqui eles são selecionados e levados para os pavilhões onde são distribuídos aos presos. Os livros são entregues no início do mês e os presos têm 22 dias para terminar a leitura. Depois disso, ele preenche um relatório que é encaminhado à comissão de validação. E é esta comissão que vai analisar, sobretudo, a compreensão que cada preso teve da obra que foi lida. A comissão analisa o conteúdo do livro. O aluno tem que ter um conhecimento prévio sobre o tema do livro. Então, ele avalia o conteúdo do livro. O que o preso precisa fazer é explicar, colocar nesse relatório o entendimento dele em relação ao conteúdo do livro. A avaliação é somente isso. O relatório é disponibilizado em um sistema criado por este agente penitenciário. Pela plataforma, a comissão tem acesso ao relatório que também fica disponível para o Poder Judiciário. A necessidade da implantação da tecnologia era justamente essa, de atender a maior quantidade possível de presos. Porque quando você tem um direito e esse direito é colocado à margem por conta de ineficiência de operação, a gente acaba transformando o direito num privilégio. E a gente queria justamente ofertar o direito de remir pena pela leitura. A cada obra lida e compreendida, o preso tem quatro dias a menos no total da condenação. A lei estabelece ainda que cada detento leia no máximo 12 livros por ano. O Gilmar conta que está no terceiro livro desde que entrou para o programa. Isso significa menos 12 dias na prisão. E foi essa condição que o ajudou a tomar gosto pela leitura. Antes eu começava a ler um livro e lia apenas umas 10 páginas e existia. Mas agora a gente, sendo impulsionado pela remissão, a gente acaba tomando gosto pela leitura. E para nós é muito significante. Por quê? Porque além da remissão que a gente tem, né, quatro dias por cada livro lido, a gente tem também a questão de enriquecer o nosso vocabulário. E isso é muito significante para a gente. O Gutenberg disse que já tinha o hábito de leitura antes mesmo de ser preso. As preferências são por obras que estimulam o autoconhecimento e também os religiosos. Hoje, infelizmente, o mundo anda doente, né, todo mundo focado muito na internet e outras coisas. E às vezes esquece que um livro, ele traz um conhecimento muito grande para a gente, né. Dependendo do seu gosto, né, você mais vai pegando gosto, cada vez mais. No meu caso, né, eu sempre gosto muito de livro de autoajuda, né, e livro religioso. Então, faz a gente crescer como ser humano e também, como diz o outro, nos prepara para sempre algo melhor. É uma junção de coisas importantes, né, a valorização, né, do ponto de vista social, o incremento, né, de aprender a ocupar a mente e a questão da remissão, né, faz ganhar um benefício aí na execução, no cumprimento dessa pena, né. Parabéns a todos envolvidos nesse projeto aí, isso é importante. E aí, fica aqui os meus votos de recuperação a todos, né, todos quantos estão apenados, né. Afinal, o objetivo da pena não é matar a pessoa, né, é punir uma conduta e não punir a pessoa. Essa é a ideia do direito penal brasileiro.